Mais de 300 variedades, muito verde das folhagens e tons exuberantes das flores. Um colorido de encher os olhos que atrai pela beleza e desperta emoções. A gente fica encantado aqui, né? Não sabe nem o que levar. Na Expo e Flor, edição de inverno montada na Praça Antônio João, no centro de Dourados, estão plantas de diferentes espécies, tipos e tamanhos. Impossível é sair daqui com as mãos vazias. Pelo menos uma só dessa tem que levar, mas eu estou levando três. A feira tem vasos de flores e plantas ornamentais com preços a partir de 10 reais. É grande também a procura por mudas de árvores frutíferas. Tem que plantar árvores, frutas principalmente, né? Eu quero pegar mais um pé de uva, uma muda de uva e um de caqui. Mas as campeãs de vendas são as orquídeas, que podem ser uma ótima opção de presente. Para as mães mesmo deve encantá-las, porque a maioria das mulheres que eu conheço amam orquídeas. E cada uma mais linda que a outra, né? A branca mesmo está divina. As plantas vieram de viveiros do estado do Paraná. Os produtores e a organização do evento esperam um faturamento de cerca de 200 mil reais. A exposição acontece até sábado, dia 10. Está aberta das 8 da manhã até as 8 horas da noite. 20% do valor arrecadado com as vendas serão destinados a duas instituições assistenciais da cidade. A Rede Feminina de Combate ao Câncer e o Lar do Idoso. Representa muito, porque nós temos uma folha de pagamento e ajuda a pagar isso aí e manter a casa também. Obrigado.